Boa noite piranhas do boy Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão, moleque é boladão E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Ô tu come se eu não comer, ô tu come se eu não comer Ô tu com a Pereira é que ela sobe, com a Pereira é que ela desce No baile da 17, ela encosta e nunca esquece No baile da 17, ela encosta e nunca esquece A Pereira é que ela sobe, com a Pereira é que ela desce Ela gosta de correr perigo, sabe nessa barra ou não lança a escada É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta Ô tu come se eu não comer, ô tu come se eu não comer Ô tu com a Pereira é que ela sobe, com a Pereira é que ela desce No baile da 17, ela encosta e nunca esquece No baile da 17, ela encosta e nunca esquece Ela gosta de correr perigo, sabe nessa barra ou não lança a escada É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta É uma peruca na violenta na pica, tu sobe da pica, tu senta